Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alunos e alunas que hoje prestaram a primeira prova do Enem 2019. Como é que foram? Foram bem? Espero que tenha dado tudo certo. Nós vamos agora fazer os comentários das questões aí da prova, do primeiro dia de prova, prova de ciências humanas, né, do Enem 2019. Espero que você tenha se dado bem. Olha só, a prova de inglês, né, ela teve toda aquela diversidade textual que a gente sempre comenta, né, que a prova do Enem tem essa característica, uma diversidade textual, vários tipos de texto. Então, aqui a gente tem um primeiro texto cheinho de if clauses, if clauses. Então, if, if, if colocando como causa e consequência, causa e consequência, causa e consequência. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, ali na primeira frase, você lê ali comigo, ó, if children live with criticism, they learn to condemn. Então, se as crianças vivem com crítica, elas aprendem a condenar. Se elas são sempre criticadas, então elas sempre vão criticar e condenar os outros também. E todas as outras frases falam exatamente da mesma coisa. Se você vive de um jeito, você aprende aquilo. Se você vive desse jeito, você aprende uma coisa. Se você vive de outro jeito, você aprende outra coisa. Então, você aprende de acordo com o que você vive. E a questão não era diferente, né, a questão justamente era sobre isso. Olha lá. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças dos Estados Unidos confirmam que as crianças, alternativa B, né, aprende com o que vivem. Então, se você vive de uma forma, você aprende isso. Se você vive de outra forma, você aprende aquilo. E assim por diante. O texto é só isso, do início ao fim. Ele começa com algumas coisas negativas e depois vai passando para coisas positivas. Essa foi, então, a primeira questão. Vamos agora, então, à segunda questão. Olha lá. Ela é um texto, né, que fala sobre pets, né, e a forma que esses pets, que são os animais de estimação, né, five-ways pets, can improve your health. Então, o jeito que, ou a forma que os pets podem melhorar a sua saúde. Então, ele fala, né, que eles liberam um pouco, ajuda a gente a aliviar a tensão, são um bom remédio para solidão quando a gente fica mais velho e assim por diante. Um texto bastante tranquilo também. E aí, eles vão especificando. Olha lá. Primeiro, tá vendo que tem um item ali em negrito? Olha lá. Allergy fighters, quer dizer, ter um pet em casa é um grande aliado no combate às alergias. Eles também são date magnets, conforme você pode ver logo ali embaixo. Olha lá. Date magnets, ou seja, eles atraem namorados e namoradas. Se você tem um pet, né, pode ser que seja um chamariz irresistível. O que mais? Dogs for the age, que já é o primeiro aqui em cima, né, ou seja, cães para as pessoas de idade, que são bons companheiros, né. Good for mind and soul, que é o segundo aí, né, então, bom para a mente e bom para a alma também. E good for the heart. Olha que interessante. Heart attack patients. Vou ler só esse trechinho aqui com você. Acompanha comigo, ó. Heart attack patients who have pets survive longer than those without, according to several studies. Até mesmo um estudo aí que comprova que quem tem um pet e teve um ataque do coração, sobrevive mais tempo, né, se tiver um pet do que quem não tem um pet. Quem não tem um pet é um animal de estimação, ok? E a questão que você tinha ali, acompanha aí comigo, ó. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, growing number of research, several studies, ou seja, ela usa aí todas essas palavras. com o objetivo de, ficamos com a alternativa B, convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Ou seja, dar elementos, né, para que convença as pessoas que leem o texto de que é bom ter um animal, faz bem para a saúde. Ok? Espero que você tenha acertado. Vamos à próxima. Aí já foi uma charge, né, um cartoon. Lembra, a gente sempre fala, olha, cai também, charge, cartoon, poema. Então aí apareceu uma charge ali que você tem, ó. Lê comigo ali o que está no balãozinho, ó. Psst! Então ele perguntou, como é que a gente liga isso aqui? Ele queria saber como é que ligava o livro. Ele tinha um livro em mãos, então talvez tão acostumado com equipamentos eletrônicos, né, tablets, ou então o próprio celular. Como é que isso daqui liga? Eu não estou vendo botão em lugar nenhum, né? Então a brincadeira era em cima disso, né? Tão presente hoje o uso de material para leitura em cima do suporte eletrônico, que você acaba ficando sem a referência do papel. Ele queria saber como é que ligava. Então, no cartoon, o estudante fez, é... O estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Por quê, né? Por desconhecer como usar um livro. Ficamos ali, então, com alternativa a essa. Você pode observar. Desconhecer como usar um livro impresso, né? Ele não sabia como se usava o livro impresso, então ele vai pedir para o amigo instrução. É uma questão que caiu sobre vocabulário. Você precisaria ali conhecer pelo menos o termo turn on, né? Que é ligar. Então ele não conhecia, não sabia como ligava o livro para fazer a leitura, né? Então há uma questão aí não só de interpretação, mas um pouquinho de vocabulário também. Depois a próxima questão, a número quatro. Letter to the Editor, sugar fear mongering unhelpful. Então esse alarmismo, né, sobre o açúcar não serve para nada. É inútil. Então é um texto que fala dos malefícios causados pela obesidade, mas que há um problema sobre isso. Ou seja, se discute muito do que é que engorda mais, o que é que engorda menos. Então em determinadas épocas as pessoas, não. O que engorda é o açúcar. Tem que eliminar o açúcar porque o açúcar engorda. Aí em outras épocas, não. O que engorda é a gordura. Tem que eliminar a gordura porque senão a gordura engorda. Não, o que engorda é o carboidrato, é a farinha. Então tem que eliminar. Então fica-se discutindo isso o tempo todo e não se chega à conclusão nenhuma. E o principal mesmo que não se discute é a quantidade de calorias que as pessoas vêm ingerindo. Cada vez mais essa quantidade vem aumentando. O texto fala sobre isso. E a questão aborda justamente esse fato. Olha lá. Ao abordar o assunto da obesidade em uma sessão de jornal, o autor, ficamos aí com a letra D, né? Indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto. Em vez de ficar demonizando esse ou aquele ingrediente ali pela obesidade. Espero que você tenha acertado aí a questão 4. E vamos lá para a próxima questão. Então, olha lá, uma letrinha de música, né? Letrinha de música da Madonna. In this life. Então ela fala, sitting on a park bench, thinking about a friend of mine. He was only 23, gone before he had his time. Então, sentado ali num banco da praça, pensando num amigo que tinha somente 23 anos. E se foi antes que vivesse a vida que tinha para viver. Então, lamentando aí a ausência desse amigo. Um amigo que se foi porque não viveu a vida que tinha para viver. Ou seja, ele faleceu. E a questão era justamente sobre isso. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado pela morte precoce de um amigo jovem, né? Então foram essas aí as questões de inglês. Agora, você vai, quem fez aí a prova de espanhol, vai acompanhar comigo também aqui os comentários sobre a prova de espanhol, ok? Vamos lá. Millennials, ele fala aí que sobre os millennials ou a famosa geração Y, né? A famosa geração Y. Que geração Y é essa? É a geração de hoje, né? O que acontece com eles? Que tipos de pessoas são, né? E o que é que elas querem fazer ou deixam de fazer durante a sua vida profissional, a sua formação, né? Então, tem aqui um trechinho no segundo parágrafo que diz assim, né? Nasceram e cresceram em uma era de rápido desenvolvimento, de novas tecnologias, né? Então eles já não recordam como era o mundo sem a internet. Dizendo também no restante do texto que são pessoas extremamente bem preparadas, mas que não conseguem encarar o sofrimento, o sacrifício da vida, o sacrifício de ganhar pouco no emprego que ainda está começando. E a questão fala justamente sobre isso. Olha lá, a questão primeira diz, o texto aponta características e interesses da geração Y. Nele, a expressão de Harzuela refere-se a um dos desejos dessa geração, né? Que é justamente de fazer diferença no mundo. Alternativa B, não é? Então, olha só, eles querem deixar, fazer diferença no mundo, mas a dificuldade que eles têm, segundo o texto, é de passar pela parte de maior sacrifício, de trabalho ganhando pouco e tudo mais. Eles querem deixar uma diferença no mundo, mas fazer diferença no mundo, mas ainda não sabem direito como, é o que o texto aí acaba apontando para a gente. Pois a questão 2, você pode observar que também em espanhol, a mesma característica, né? Um texto e uma pergunta, um texto e uma pergunta, um texto e uma pergunta, sempre assim, né? E esse texto eu achei, eu curti bastante esse texto, se chama, olha lá, El hombre electrónico, né? O homem eletrônico. É um texto que, assim, em linhas gerais, ele fala para a gente sobre a quantidade de aparelhos eletrônicos que nós consumimos durante a nossa vida. Então, aí, um artista britânico faz uma experiência, né? Faz um cálculo estimado e tal, de quantos aparelhos eletrônicos nós consumimos durante a vida e depois descartamos. Fez lá o cálculo de quantos seriam os aparelhos. Então, esse cálculo juntou a quantidade de aparelhos equivalentes e deu para construir uma estátua de 7 metros de altura, né? Com o número de aparelhos que um homem, uma mulher, um ser humano consumiria durante a sua vida. Chamando aí a atenção da quantidade de aparelhos consumidos e descartados. A questão era justamente sobre isso. Acompanha lá comigo. Então, olha aí a questão 2. Considerando a necessidade de assumir uma conduta mais responsável com o meio ambiente, Paul Bominion criou a escultura, o homem eletrônico, para, letra D, problematizar o descarte em consequência de equipamentos, né? Ou seja, tão inconsequente que acaba sendo demais, né? Ou seja, é muito aparelho descartado, ok? Depois, temos a próxima, Adelfos, que é um pedacinho aí, uns versinhos, né? Então, uma estrofe de um poema, né? E que a primeira linha já responde a questão. Acompanha ali a primeira linha que lhe diz assim, né? Eu sou como as pessoas, a gente, os povos que vieram à minha terra. Os povos que vieram à minha terra. E já está falando que para a terra dele vieram vários povos de origens diferentes. E a questão era justamente sobre isso, né? Nessa estrofe, o poeta, dramaturgo espanhol, Manuel Machado, reflete a cerca. Olha lá, você tem as várias alternativas e nós escolhemos aí, alternativa A. Ou seja, de sua formação identitária plural, né? Para a sua terra vieram, veio muita gente, né? Veio de pontos diferentes. Alternativa A de sua formação identitária plural, ok? Vamos então para a questão número 4. A questão número 4 da prova de espanhol diz assim, é um texto cujo nome é Então, o que há de certo nesta fábula da cigarra e da formiga? Todo mundo conhece a fábula da cigarra e da formiga, não é? É aquela fábula que a cigarra canta, canta, canta e quando chega o inverno ela não tem onde morar, ela não tem comida. A formiga não. Trabalha, 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 trabalha e quando chega o inverno ela tem comida, ela tem onde morar, está tudo certinho para ela. Então, o que há de verdade nisso? E o texto acaba discutindo que sim, a cigarra realmente, ou principalmente o macho, né? Passa o verão inteiro cantando o tempo todo, fazendo aquele barulho todo, aquela barulho que a gente conhece bem da cigarra, aqueles unidos, não é? E a formiga, inclusive, o texto diz que talvez sejam as primeiras agricultoras da história, né? Porque elas cultivam os seus alimentos dentro lá do formigueiro, os fungos e tudo mais, tá ok? Então, há um pouco de verdade nessa história toda. E depois nós temos a questão que diz assim, A fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisitado com diversos objetivos. No texto fábula, a cigarra e a formiga, é retomado para, então esse texto retoma a fábula da cigarra e da formiga, para a alternativa C, descrever o comportamento dos insetos na natureza, mostrando então que realmente a fábula, de certa forma, retrata o comportamento dos insetos na natureza. Então, questão 4, ficamos com a alternativa C. 5, né? Também sobre versos, achei bem bacana, né? Essa parte aqui. Eu queria só que vocês dessem uma olhadinha aqui na terceira estrofe. Acompanhe aqui comigo, né? Com a primeira mordida na sua ponta, na sua orelha, abre a sua boca quente como uma surpresa. Ele está comparando a empanada ao beijar a orelha de uma mulher, né? E depois a boca quente que se abre para um novo beijo e assim continua. Então, ele faz uma comparação, o autor faz uma comparação desse texto, né? Ele faz uma erotização até do texto, uma personificação da empanada com a mulher. O ato de você sentir aquele prazer de comer uma empanada é o mesmo prazer de estar beijando os lábios de uma mulher. Bonito texto, né? Que, de certa forma, aliás, de certa forma, não de forma total, a questão que vocês vão acompanhar comigo agora é justamente sobre esse aspecto do texto. Olha lá. A gastronomia é uma das formas de expressão cultural de um povo. Nesse poema, ao personificar as empanadas, o escritor chileno Antrix, ele faz o quê? Enaltece esse prato da culinária hispânica. Ou seja, mostrando aí que a empanada se assemelha aos lábios de uma mulher, né? Que é algo que, para o homem, dá muito prazer. Então, ele enaltece durante todos os versos, né? Por todos os versos, ali, essa característica da empanada. Ok? É isso aí, pessoal. Tenha você feito a prova de inglês ou de espanhol. E espero que você tenha se dado muito bem. Tá bom? Professor Sidney se despede de vocês. Bye, bye. Tchau, tchau.